Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Trago hoje para vocês um lançamento, um smartwatch top por um preço show de boxe, vocês vão se amarrar. É o P8 Pro, galera. Para quem acompanha aqui o canal sabe que eu já trouxe aqui o P8, que é a versão anterior, é o irmão mais velho dele. Porém, esse cara aqui tem novas funções e ele tem uma tela também com uma taxa de ocupação, uma taxa de preenchimento bem maior. Ele tem aí, além do monitoramento de frequência cardíaca, ele tem o controle de oxigenação sanguínea, a pressão arterial e um eletrocardiograma também. Galera, ele faz sim chamadas diretamente pelo smartwatch, você conecta no Bluetooth do seu smartphone, ele tem um discador, você pode discar direto dele, você pode chamar, você vai escutar pelo smartwatch o que está sendo dito e ele tem microfone também, então você conversa, faz a chamada diretamente por ele. Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo, da mesma loja onde eu comprei esse smartwatch aqui. Você vai poder receber na sua casa sem o menor tipo de problema, a compra é assegurada, o site é confiável e você pode acreditar. Galera, já deixa aquele like então para você não esquecer depois. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, marque o sininho de notificações para o YouTube te avisar dos próximos vídeos. Me sigam pelas redes sociais, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo e acompanhe também meus grupos de cupons e promoções no WhatsApp e no Telegram, beleza? Vai estar tudo aqui na descrição, além das minhas rifas também ativas no canal, vai estar tudo aí para vocês dentro do documento de rifas ativas, fechado? Bora lá então para esse unboxing, primeiras impressões desse smartwatch muito barato, muito completo e muito bonito, cara, vocês vão se amarrar. Bora lá, partiu! Bom galera, está na mão aqui a caixinha do smartwatch P8 Pro. Galera, eu comprei a versão anterior, está até aqui comigo, do smartwatch, é o P8. Ele tem uma tela menor, ele tem menos recursos e o preço realmente igual. Então não vou nem fazer essa comparação aqui que é bem diferente, vocês vão ver por esse aqui. Inclusive vou deixar o card para vocês em cima, o link do vídeo desse smartwatch do P8, caso você queira conferir também. Esse cara aqui ele tem nessa caixinha as informações, calorias, câmera disparo remoto, chamadas por Bluetooth conectado no seu smartphone, conexão também de música para você poder dar play, pausa, avançar, retroceder direto do smartphone, controle de atividades físicas, frequência cardíaca, pedômetro, contagem de passos e notificações de mensagens. Aqui atrás ele só tem as informações de conexão, a bateria de 260 mAh, uma tela de 1.54 polegadas com resolução de 240x240 pixels, suporte a multilinguagens incluindo o português Brasil e a conexão Bluetooth 4.0. Suporta sistemas Android 4.4 ou superior e iOS 9.0 ou superior, tá? Vamos abrir aqui a caixinha, eu achei muito interessante esse smartwatch, principalmente pelo preço dele na faixa de R$125, R$130, é um smartwatch completo, tá? Vocês vão ver e eu vou mostrar tudo para vocês aqui. Na caixinha a gente só tem o manual, que vem aqui todo em chinês ou então aqui no verso dele todo em inglês, tá? Aqui é o QR Code para você baixar o aplicativo, que vai conectar nele, que é o aplicativo chamado Fundo. Você vai baixar aqui, instalar e, enfim, configurar ele super simples, tá? E vamos deixar esse aqui de lado. Uma evolução que eu já vi em relação à versão anterior de cara é esse carregador aqui, ó. Ele traz essa caixinha que é muito mais prática do que aquele clipezinho, né? Parece um pregador que você coloca no relógio. Esse aqui, ó, você só encaixa aqui, pronto, já encaixou, conectou isso aqui na porta USB, Acabou, ele já vai carregar ali, tá? Muito top esse carregador, realmente melhorou muito. Vamos botar tudo de lado aqui agora para poder mostrar o relógio para vocês. Vamos lá. Aqui, galera, ele tem a pulseira também, no mesmo padrão, a pulseira de silicone com a fivelinha aqui em aço, tá? Em metal, então ele é bem resistente. Aqui embaixo você tem a conexão para o carregamento e os outros sensores também, que ele traz mais sensores do que a versão anterior. Vamos remover esse plástico aqui de proteção. Aqui você já está com os sensores todos liberados agora. Ele tem aferição de frequência cardíaca, pressão sanguínea, oxigênio sanguíneo, ele é bem completo, tá, gente? E a pulseira você pode trocar também, esse cliquezinho aqui é o mesmo padrão. Ele tem o corpo todo em metal frame, esse botãozinho aqui que é o botão de ligar e o botão home. Deixa eu aproximar aqui o zoom para ficar mais fácil. E realmente uma pulseira boa, tá, gente? Tem um encaixe legal. Eu estou usando agora aqui o smartwatch da Xiaomi, tá? Aquele 1000W Color, que já está todo em inglês, inclusive. Vou tirar ele aqui, vou deixar ele de lado. Inclusive esse smartwatch, vou deixar até o link dele para vocês na descrição, esse da Xiaomi. Está saindo a 560 reais já com frete, tudo, tela AMOLED, monstro. Só está em inglês, não tem português, tá? Mas completasso. E está aqui para vocês, ó. Vamos retirar aqui esse plástico da tela. Está aí, ó. A telinha dele. É uma tela que tem uma taxa de preenchimento bem maior. Vocês estão vendo pela sombra aí, né? Uma taxa de preenchimento bem maior do que a versão anterior. Enquanto inicia, eu vou configurar ele e já volto em seguida aí para vocês, tá certo? Galera, está todo já configurado aqui no pulso o relógio. Olha o brilho dele, como é que é um brilho de tela legal. Um brilho bem intenso. Cara, eu gostei muito desse smartwatch. Ele é completasso. Eu já vou mostrar tudo para vocês aqui. Ele veste super bem. Ele fica bonito no pulso. Ele tem um brilho muito bom. Você pode usar ele contra a luz, que você vai conseguir ver o que está na tela. E ele, cara, tem tudo, tem tudo. Eu vou mostrar para vocês. Vamos lá, vamos começar aqui. Primeiro, na tela inicial, você clicando e segurando, você consegue mudar as watch faces, tá? Você joga para o lado aqui, ele vai mudando. Você não consegue instalar outras, tá ok? Somente essas que já vêm pré-instaladas aqui no relógio, tá? Vamos deixar essa daqui. Tá vendo aí, ó? Aqui fica bonito, cara. Muito show. Aqui, quando a gente joga para o lado, gente, ele já abre o menu, tá? Agenda telefônica, discador, todo em português, Brasil. Isso é muito bom. Galera, discador. Agora eu vou fazer o teste para vocês aqui. Você faz chamadas por ele. Ele tem microfone e ele tem saída de som, cara, esse relógio. Aqui ele tem o registro de chamadas, efetuadas, mensagens. Aqui o controle de sono, controle de música por Bluetooth também. A conexão Bluetooth, que já está conectado no meu smartphone. Controle de câmera remota para você tirar foto. Frequência cardíaca, ECG, pressão sanguínea, oxigênio do sangue, pedômetro. Atividades aqui, ó, corrida. O histórico, economia de energia, né? Para você entrar no modo econômico. Clicando aqui ele já vai começar. Ele usa a aferição do GPS do seu smartphone. Ele não tem GPS interno, tá? Calculador, alarme, calendário, cronômetro. Movimento para você ativar ou desativar. Ele acender a tela quando você gira o pulso. Notificações, se você quer vibrar, quer que ele notifique com o som. Você configura tudo aqui. O idioma, alarme de sedentarismo também, muito bom. Antepeda para você encontrar o seu smartphone. Você muda o tema de fundo, se você quer preto ou você quer coloridinho, você muda ali também. O QR Code, que é para você escanear o QR Code do aplicativo. E aqui em configurações, você tem configurações de Bluetooth, relógio, notificações, brilho de notificações, som, volume do som, visor. E aqui unidades também. Reiniciar e sobre o smartwatch, que são aquelas informações de fábrica. E aqui ele volta para o menu novamente. Quando eu clico aqui, tela inicial. De cima para baixo, são as conexões aqui, bateria e o volume. Se você quer ativar ou desativar a saída de som do relógio, tá? Então aqui a gente volta de novo. Aqui tanto faz, de um lado ou do outro, você movimentar. Ou aqui de baixo para cima, ele sempre vai acessar o menu, ok? Agora eu vou afastar um pouco mais a câmera para vocês poderem ver aqui o meu smartphone. Aqui está o aplicativo, que é o fundo. Você consegue configurar tudo aqui, tá gente? Já está tudo configuradinho. Está tudo em português também. As notificações que você quer receber, as atividades que você realizou, as análises gráficas. Ele mostra tudo para vocês aqui, tá? Relatório também, está tudo aqui bem detalhadinho. Mas como eu não fiz nada ainda, não vai aparecer nada para a gente poder comparar aqui, para a gente poder ver. Aqui ele já mostra para a gente, que já está conectado, tá? Agora eu quero mostrar para vocês o mais top aqui de tudo, cara. Vamos lá. Quando você abre aqui o menu, a gente vai... Vamos botar aqui em música, Bluetooth. Vamos conectar. Uma conexão simples, ok? Aqui, Oppo Find X2 Pro. Vamos conectar aqui, ok? Então agora ele já conectou, tá? Eu vou abrir aqui o Amazon Music. Já está aberto aqui, ó. Vou deixar ele aqui. E aqui agora, a gente volta e vamos aqui para o controle de música. E está aqui, ó. Já vai começar, ó. Play. Ó. Avancei a faixa. Avancei a faixa. Volume. Ó. Aumento o volume. Agora aqui, ó. Baixo o volume. Dei pause na música. Dei play na música. Pause na música. Então ele é bem completo, tá? Agora, outra coisa aqui também que eu achei top, ó. Câmera. Ele já abre ali a câmera do smartphone, tá? Já está aberta ali. Quando eu clico aqui, ó. Vou botar aqui e vou clicar em capturar. Aí ele já tira ali uma foto, tá? E já guarda na sua memória. Galera, aqui agora, ó. Discador. Eu vou discar o número. Eu vou chamar a minha esposa aqui. E você vai poder ver a conexão do smartwatch direto aqui com o telefone, ó. Ele está chamando. Ó. Estou chamando o número dela aqui, ó. Vou atender ali no smartphone agora. Agora, atendi. Galera, o som sai aqui pelo relógio. E ele capta o áudio também pelo relógio. Olha que top, cara. Deixa eu desligar aqui a chamada. Pronto. Desliguei a chamada. Eu gostei muito dessas funções de chamadas aqui direto pelo smartwatch. E aí você tem a agenda telefônica, registro das chamadas realizadas, enfim. Ele mostra tudo aqui pra gente. Aqui o monitor de frequência cardíaca, tá? Vamos iniciar aqui. Fazer uma aferição rápida. E aqui em cima ele vai mostrando o tempo que ele está levando pra fazer a aferição. Tá vendo? Olha, 15, 16, 17 segundos. Olha lá. 78 batimentos por minuto, tá? Vamos voltar aqui agora. Aqui o ECG. Tá aí, ó. Ele fez aqui o eletrocardiograma, o ECG. Isso aqui ele vai passar ali pro aplicativo relatório pra gente poder ver depois, tá? Vou mostrar pra vocês lá. Aqui a pressão, pra gente poder ver a pressão arterial. Ele vai fazer a aferição e vai passar o resultado pra gente também. Tá aí, galera. Ele deu o resultado aqui. 11,5 por 7,5. É, minha pressão é sempre 12 por 8. Então tá ok. Tá dentro da margem aí, né? Aqui vamos ver agora oxigênio sanguíneo também. A galera diz que acima de 95% é que tá saudável. Vamos iniciar aqui. E abaixo de 95% pra você procurar uma ajuda médica aí. Porque pode ser que você esteja com algum problema. Tá aí, galera. 97% tá ok aqui. Oxigênio sanguíneo. E é isso, galera. Cara, bem completo o smartwatch, tá? Muito bonito, muito estiloso. Bem bonito, bem completo. Com saída de som, com microfone, cara. Ele só não tem memória interna e não tem GPS interno também. Mas também por 120, 130 reais. Tá valendo muito, galera. Foi isso então. Espero que tenham gostado. Deixe aquele like aí no vídeo. Compartilhem bastante também. Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Fechado? Muito obrigado, galera. Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.